Tomaram posse hoje os novos deputados estaduais de São Paulo e escolheram o novo presidente da LESP. O tucano Cauê Macris foi reeleito para mais um mandato à frente da Assembleia. A posse dos 94 deputados foi no começo da tarde. O governador João Dória estava presente. A Assembleia Legislativa de São Paulo é o único parlamento estadual no país a iniciar os trabalhos em 15 de março. Nos demais, a posse ocorre no dia 1º de fevereiro. Aqui em São Paulo, isso deve acontecer no ano de 2027. Nesta semana, os deputados aprovaram a mudança da data. Logo depois da posse, os deputados reelegeram Cauê Macris, do PSDB, como presidente da LESP. O tucano teve 70 votos e contou com o apoio do PT. Concorreram com ele a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que teve 16 votos. Mônica, da bancada ativista, do PSOL, com 4 votos. E Daniel José, do Novo, que também teve 4 votos. Com um número grande de partidos, o governador João Dória não terá uma vida fácil com a Assembleia. A coligação do tucano conquistou 27 das 94 cadeiras. Agora, ele terá o desafio de construir a maioria para conseguir aprovar projetos do Executivo. O PSL, partido do presidente Bolsonaro e dono da maior bancada, não deve dar apoio automático ao governador. Nos próximos 4 anos, a LESP será composta por 15 deputados do PSL, 10 do PT, 8 do PSDB, 8 do PSB e 7 do DEM. PR e PRB terão 6 parlamentares cada. O PP, PSOL, Novo e Podemos terão individualmente 4 representantes. O MDB terá 3 deputados. PSD, PPS e PTB elegerão 2 parlamentares de sua sigla. PV, PCdoB, PHS, PDT, PROS, Avante, SD, Rede e Patriotas terão 1 parlamentar cada.